Moinhos apresenta em Cachoeira Paulista, Residencial Morada do Sol. Um empreendimento feito com carinho para você cachoeirense e para você que busca o seu lugar em uma das cidades de maior procura da região. Com a infraestrutura completa em tempo recorde e comercialização de 75% das unidades em 3 meses, o Residencial Morada do Sol se tornou uma das principais referências em moradia de Cachoeira Paulista e região, obrigado a você que acreditou no nosso trabalho. O Residencial Morada do Sol já é todo seu. E para você que ainda quer comprar, procure uma das unidades Remax Terra Vale Imóveis ou entre em contato através do telefone 12 2102 3000 ou pelo site www.remaxterravale.com.br. Mas corra, são as últimas unidades. Um empreendimento da Moinhos. Aectoria actualização é uma das unidades Forças de produção. Tchau, tchau.